Mas eu queria iniciar esse show, trazendo pra cá, Ednalva, a sensação de José. Pegar o ritmo final. Se você não for, Ednalva vai. Se você não for, só você não vai. O quanto vai, o quanto vai, o quanto vai, Ednalva vai, o quanto vai, a Ednalva vai, o quanto vai, a Ednalva vai, o quanto vai. Fala um pouco, Ednalva, que ela tem corrigida de mim, eu vou só ter fome, eu vou postar a sua questão, porque eu sou fome, eu acho que a rapariga é assim, não é? Ei, Ednalva, tu tá no show do Pirulipa, Ednalva, mas Ednalva sempre foi feia do Pirulipa, ela tá arrumadinha hoje. Ela era tão feia quando era bebê, que quando ela nasceu, eu coloquei no vidro, eu fomei pra ela não espantar as outras crianças. Gente, Ednalva é magra também, ela é tão magra que se fosse um transformer, se fosse uma bicicleta, que a Ednalva é magra. Prazer, meu querido. Vamos lá, bom dia, Ednalva, Henrique Vidal. Eu, a gente curte muito, porque a gente sempre tá postando vídeos da Ednalva, sempre fazendo fome, não. É. Bom, é uma que eu faço agora, né? Com o Flávio Feio no campo. Mas, representa a gente, todo mundo curte, todo mundo é fã da Ednalva e é da pia da terra. Parabéns, Alinhava! Vamos fazer o show no Brasil, entendeu? Tem que levar os programas de televisão, vamos levar futuramente você pra participar com a gente lá dos Rony, eu, Carlos Maio, Nenhum Souza, a gente vai fazer a sua participação, fechou? Amigo! Falou! Vamos para de novo! Obrigado, gostosa! Feliz!